A casa está prestes a ir protar com nada, né? A gente vai entender isso. A Fernanda comenta sobre essa situação com o Rodriguinho. Eles comentam ali, mas então de brincadeira, mas é real, tá? O vacilômetro tá quase estourando, né? Pela primeira vez no Big Brother Brasil, né? Essa dinâmica do vacilômetro e parece que uma hora vai dar ruim e tá chegando perto, tá chegando esse dia. Vai ser votado mesmo, porque assim, no queridômetro ali, né? Quando a gente vai olhar o vacilômetro, vou até botar na tela aqui pra vocês, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, né? Deixa eu botar nessa aqui, ó. A Alane tem 35, a Fernanda tem 26 vacilos, né? E depois ali ainda vem a Beatriz com 25, é o top 3 ali de mais vacilos. E aí a barrinha, a barrinha, a barrinha do vacilômetro tá quase estourando. Tá pertinho já do vermelho e vai estourar em algum momento, porque não abaixa. O vacilômetro não abaixa, né? Então eu tinha, acho que, três, tem algumas, três formas de ir pro taconada, né? Algo dessa edição, no caso. Vacilômetro, que é a novidade, o lance da água e o lance da comida, né? Se você for dar xepa e comer comida do VIP, você bota todo mundo no taconada também. Eu acho que isso acontece. Vamos ver, vamos continuar acompanhando. Deixa aqui nos comentários o momento que você acha que a galera vai putar com nada. Eu vou deixar na capa do vídeo como que tá o vacilômetro, tá bom?